O que os filhos vão dar de presente para as mamães? Vamos começar então com Três Lagoas, tá? Os filhos prometem caprichar na escolha do presente e botar a mão no bolso. Eles vão gastar mais do que no ano passado. Vamos ver, balança. A data é uma expectativa para os comerciantes de uma retomada significativa na movimentação do comércio em Três Lagoas. Nós esperamos que esse Dia das Mães seja um marco da retomada da atividade econômica, né? Porque dois anos de pandemia nós sofremos bastante, né? E essa expectativa positiva com relação ao Dia das Mães vem nos trazer um ânimo, né? E nós estamos nos preparando para ter realmente um Dia das Mães bastante vendável, um dia que a gente consiga, uma semana que nós consigamos vender bastante, né? E temos bastante movimento no comércio. Os comerciantes já estão preparados e até aumentaram o volume de mercadorias no estoque porque a busca pelos presentes já começou. Os clientes já começaram a procurar filhos, né? Filhas já começaram a vir buscar os presentes para as mães. Estamos nos preparando, né? Novos produtos chegaram, muitas novidades, especialmente para o Dia das Mães. A pesquisa feita pela Federação do Comércio de Mato Grosso do Sul estima em R$ 340 o gasto médio por pessoa com a data. Ludmila já está pensando em como presentear a mãe dela. Quando você dá algum presente, você prefere o quê? Roupa? Eu prefiro comprar uma roupa para ela. Aproveita mais? Bom, é, ela gosta mais e ela usa mais. Tá certo. E mãe merece, né? Merece. A pesquisa mostra que 75% da população deve gastar com presentes e 61% com artigos de comemoração. A expectativa é que pouco mais de 15 milhões de reais sejam injetados na economia de Três Lagoas com a data comemorativa. Artigos para vestuário é a preferência de 34% da população. 33% prefere perfumes e cosméticos. 12% da população prefere presentear com bolsas e acessórios. E 10% prefere homenagear a mãe com a compra de cesta de café da manhã, flores ou chocolates. Eu acho que esse tempo é um tempo muito bom, né? De vendas, né? Até porque ela faz parte da vida da gente, assim, marcou muito uma mãe, né? Então ela merece, né? Mamãe merece, de fato. Merece, merece muito, né, gente?